A CIDADE NO BRASIL 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 Pra frente, vai fazer Abre você pra chegar Não pode se mover Não pode se mover Eu quero que eu sou a voz Pensando agora A voz sempre vai Abre você pra chegar Abre você pra chegar Abre você pra chegar Vai, chega Abre você pra chegar Toda a pressão, toda a pústia, toda a tristeza Em cobre de avanço, você é a fã, pra ser feliz Eu sou de prazer, pra alegria A esses meus brilhos, pra mim Eu sei Eu sei